Yo, Zaunitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zaun, sejam muito bem-vindos a mais um Relatório de Zaun, nosso resumo diário de notícias. Hoje lançado um pouquinho mais cedo pra falar um pouco sobre o grande evento do Mundial que vai rolar esse ano. Eu tava reclamando bastante que a Riot tava deixando meio pra baixo o Mundial, mas pelo visto eles trabalharam muito nesse evento do Mundial desse ano, viu? Ainda não tem música do Mundial, né? Mas fazer o que, né? Pelo menos a Riot preparou bastante coisa interessante, principalmente pra jogadores que não tão tão interessados em ver o Mundial em si, mas em participar dos eventos que vão rolar pelo Mundial. Então vamos falar um pouco sobre isso, ver o vídeo que a Riot lançou e não esquece de deixar aquele gostei pra ajudar o canal a continuar crescendo. Seu gostei sempre ajuda muito a gente, deixa o gostei no começo do vídeo e vamos pra segunda tela. Ah, e não esquece de se inscrever também, viu? Pra você não perder nenhuma das notícias que a gente lança aqui todo dia. Bom, a gente tá aqui na nossa tela secundária e eu vou dar um play pra gente ver o que tem de novidades. Seis semanas, três eventos, o passo do Mundial, já vou explicar pra você o que é. A skin do Kha'Zix com os cromas do Kha'Zix, né? Cada um pra uma equipe. Aí o intervalo do Mundial que vai sair skins de Halloween. Vai ter um evento de Halloween dentro do Mundial. Então, conforme vai passando a semana do Mundial, vai ter um intervalo entre os jogos da final, as finais, né? E entre também o começo. Por exemplo, vai ter a fase de grupos, depois vai pra fase de chaves e depois pra final. E nesses intervalos vai rolar esses eventos. Um desses eventos, como você tá vendo, é o evento de Halloween. E a gente já tem aqui uma skin, ó. Se você for ver, ó. Echo, né? Vai ser uma skin do Echo. Ele já com uma abobrinha ali no adversário. Uma skin da Jana, que a gente já falou dela ontem. Uma skin do Kled. Olha que legal, hein, Kled? Que legal, cara. O Kled vai ter uma skin. Ele ficou muito legal. Bom, não vai ser bem um treinador de dragões como eu imaginei, né? Mas pelo menos a gente vai ter uma skin nova pra esse campeão. Aí depois vem a Estrela do Pop. Que é a Caissa, né? A gente já sabe quais vão ser as skins da Estrela do Pop. Vai ser a Ari, Evelyn, Caissa e a Kali. E toneladas de recompensas. São muitas coisas que você pode desbloquear, de verdade. A gente já vai estar falando sobre isso. Cara, só vou voltar um pouquinho aqui. Olha essa sentinela do gatinho preto, cara. Vou comprar instantaneamente. Muitos ícones. Eu já tinha comentado com vocês sobre os milhares de ícones que a Riot tava lançando, né? Ficou muito legal essas skins K-Pop aí. Eu tava vendo mais sobre elas. E eu não sei o que vai ser esse evento do K-Pop. Porque a Riot não falou nada sobre isso. Talvez seja algo secreto que a gente não sabe. Mas enfim. Vamos pra tela aqui pra gente falar sobre o que vai rolar nesse evento, né? Primeiro, passe do Mundial. O que é o passe do Mundial? O que é isso? Tem alguma coisa a ver com o espírito? Não. O passe do Mundial vai custar 1.650 de RP. E vai fazer com que você possa desbloquear mais conquistas, mais coisas, mais quests, mais ícones, mais tudo mais lá dentro do jogo. Porque a maior parte dessas coisas que você viu aí, elas são coisas que você vai craftar. Tudo bem que você vai poder comprar algumas delas. A gente não sabe exatamente quais serão compradas ou quais serão conquistadas através do sistema de crafting. Mas enfim. Você vai ter que craftar com os emblemas do Mundial. E se você comprar o passe, você já vai ganhar isso tudo aqui. Você vai ganhar os orbs pra você abrir e ver se vem skin. Você vai ganhar um ícone. E você vai ganhar também 200 orbs do Mundial pra você estar utilizando. Aí aqui tem as coisas que você vai poder craftar. Por exemplo, bordinha e cor de cada skin dourada pra cada campeão. Inclusive pro Kha'Zix que tem um chroma. Agora eu não sei se vai ter chroma porque o Kha'Zix vai ser dourado. Mas será que vai ter chroma dourado pra skin chroma? Por exemplo, eu peguei e comprei o Kha'Zix, comprei a skin da Kabum. E depois eu posso colocar um chroma na skin. Acho que, sei lá. Eu imagino que não. Acho que vai ser separado. Mas de qualquer maneira, como eu falei pra vocês, vai ter uma separação. Vai ter o Contos do Rift, que vai ser basicamente a época do Halloween. Não sei o que vai ter. Mas a gente já viu as skins. São três, aparentemente. Uma skin pra Jana, uma skin pro Kled e uma skin pro Echo. Aqui a gente tem a sentinela do gatinho, o emote e o avatar do gatinho. Provavelmente eu vou comprar também. A bordinha, né? E também você vai ganhar emblemas e coisas da mesma coisa. Você vai craftar isso, aparentemente. Com os emblemas do Mundial. E depois o negócio da Estrela do Pop. E a Estrela do Pop tem uma coisa interessante aqui. Essas skins da Estrela do Pop, elas são skins Prestigeon. O que é uma skin Prestigeon? Uma skin que vai estar inaugurando uma nova categoria de skin. A gente tem a skin básica, né? De 750 de RP. A skin mediana, de 975. Uma skin quase lendária, de 1350. A skin lendária, de 1800 e pouco. A skin Ultimate, que agora tem duas, né? A skin Ultimate de pobre, que é no caso a skin da Miss Fortune. A skin de Rico, que é a skin da Lux Elementarista, da Sano DJ. Então agora vai ter também a skin Prestigeon. E o que é essa skin Prestigeon? Ela está um pouco além dessa 1350. Mas pelo que eu vi, você só vai poder conquistar ela, craftando ela. Ou vai vir mais algumas coisas pra você pegar ela, né? O que é uma skin Prestigeon? A skin Edição Prestigeon. O próximo nível de skin com detalhe especial, como chroma, moldura, ilustração e efeito visual. Resgate a Caíssa, estrela do pop, edição Prestigeon com emblemas do Mundial. Então você pode fazer aquela skin da Caíssa. E é uma skin que vai ter, tipo, vai ser modelos diferentes pra cada chroma que você estiver utilizando, basicamente. A Red já estava fazendo algo desse tipo, né? Mas como você pode ver, ó, vamos voltar um pouco aqui. Você tá vendo? Essa Caíssa tá bem diferente da outra Caíssa que a gente viu anteriormente, ó. Cadê a Caíssa aqui? Não. Aqui, ó. Tá vendo? Ela tá bem diferente. O modelo dela tá um pouco diferente. E a Red tá chamando isso de Prestigeon agora. Agora eu não sei. E eu não sei, sinceramente, se eles vão mudar tudo, né? Porque a gente sabe que tem algumas skins que você compra chroma e muda completamente a skin. Como é o caso do Alistar Vaquinha. Que você vai trocando e vai mudando. Ou a se vira entregador de pizza. Que vai mudando as pizzas, o gosto das pizzas que ela vai tendo na mão. E isso agora será chamado de skin Prestige, pelo visto, né? Ou pelo menos uma skin que tenha chromas mais elaboradas. Aí tem aqui as missões, tudo que você pode conquistar. E um bônus muito interessante. O dinheiro que foi arrecadado dos passes do Mundial, da skin, tipo, dos chromas e tal, da equipe. Por exemplo, comprei o chroma da Kabum. O Kha'Zix campeonato, que eu já comentei com vocês. Sentinela do campeonato. Acessórios como ícones, emotes, molduras. E campeões mundiais, skins de 2018. Que pelo visto vai abrir tudo. Então se você não comprou, por exemplo, nenhuma dessas skins aqui. Você vai poder estar comprando de novo, né? As skins campeonato. Aquela skin da Riven que todo mundo queria ter. Você vai poder comprar ela em 2018. E todo o dinheiro que for arrecadado com essas skins vai diretamente para as equipes. Vai aqui a porcentagem de dinheiro que a Riot vai dar. E vai... Em vez deles fazerem que nem o Dota, né? Por exemplo, o Dota quando você gasta dinheiro com as skins, com as coisas do Mundial do Dota. Aí você passa o dinheiro diretamente pra prize pool. Ou seja, aumenta o preço que eles vão dar na premiação total. Aqui não. No caso, eles vão dividir só. Porque segundo a Riot, é uma grande conquista você ir pro Mundial. Então vai dividir por igual pra todas as equipes que estão no Mundial. Como se elas fossem grandes vencedoras de verdade. E é óbvio que vai ter a premiação do Mundial que vai vir com um monte de grana também, né? Mas eu achei interessantíssima essa perspectiva. Vai ter o bolão também. Coisa que a gente adora, que a gente ama. E eu vou fazer vídeos aqui falando pra vocês de como fazer o bolão. E fora isso, tô bem animado. Gostei bastante de ver que a Riot vai fazer algo pros jogadores que não estão tão ligados no competitivo. Porque como você sabe, é meio complicado. Às vezes a gente não quer saber. Às vezes o faker não vai tá, não tem a mesma graça de sempre. Às vezes a gente não vai querer assistir que nem a gente costuma assistir. Então a gente só quer fazer alguma coisa divertida. E você vai poder fazer, né? Você vai ter esses três eventos. Um K-pop, que eu não faço ideia como vai ser. E eu imagino aquele pessoal que odeia K-pop agora, né? Porque vai ter um evento de K-pop dentro do League of Legends. E também o pessoal que vai tá jogando o evento de Halloween. Que eu gostei muito da skin da Janna. Eu achei muito legal. Eu gostei muito do Clédinho. Sério, jogou muito bonitinho também. O Echo não deu pra ver muita coisa, assim. Mas eu acho que faz bastante a personalidade do Echo, o estilo dele. E eu gostei mais dessas skins do que as que saíram ano passado. Que foram meio desapontadoras, vai. Vamos falar a verdade. Ano passado as skins desapontaram muito as skins de Halloween, né? Mas enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa falar pra vocês. Ah, e você deve estar falando. O que eu vou ganhar além disso, né? Porque se você tiver o passe do Mundial, que você vai comprar por R$1.650. Você vai poder craftar todas essas coisas mais facilmente, né? E além disso, você vai ter outras formas de ganhar emblemas do Mundial. Por exemplo, sua primeira vitória do dia vai te dar emblemas do Mundial. E quando você vencer com a sua melhor role. Por exemplo, eu sou atirador, a minha melhor. Aí eu coloquei pra jogar de atirador e ganhei uma partida com atirador. Eu vou ganhar também o emblema do Mundial. E você só vai conseguir isso se você tiver o emblema, né? O emblema não, o passe. E além disso, tem mais uma coisa que eu acho interessante listar aqui. Que é o seguinte. Vai ter ícones especiais pra quem estiver assistindo o Mundial. Então, por exemplo, você assistiu o Mundial na Twitch. Você vai poder vincular a sua conta do LoL à sua conta da Twitch. E aí você assistiu o Mundial, assistiu uma partida do Mundial completa. Vai te dar um ícone, que é aquele ícone dos Minions. Sabe aqueles ícones dos Minions? Vai ser pra quem assistiu na Twitch ou Mundial. E eu achei isso interessante. Porque é um incentivo pro jogador que vai assistir. É uma coisa que a Valve tava fazendo já no Dota e tava dando muito certo. E agora a Riot vai tá copiando aí, colocando no League of Legends também, né? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu acho que deu pra falar bastante coisa. Deu pra ensinar muita coisa. E eu espero que você esteja animado. E eu espero que a Riot lance a desgrama da música do Mundial. Porque tem que ter música do Mundial. Beleza? É claro. Bom, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Peço que você deixe aquele gostei. Caso você tenha assistido e gostado do vídeo. Diz tchau pro meu ventilador que está aberto ali. E eu sempre fico com medo de sair aéreo se girando aqui e voar na minha cabeça. Mas enfim, é a vida. Um grande abraço, um grande beijo e até depois.